Galerinha, vou com o Manicastinho, cara, só eu falo galerinha do Manicastinho, tenho que inventar um novo bordão aqui pro canal, mas eu vou fugindo ação, galera, hoje eu tô aqui trazendo, cara, tô muito fofo, pode ser, galera, hoje eu tô trazendo um mapa que foi feito pelo criador, aí esqueci o nome do criador, é Rinaldo, Rinaldo, eu lembro só o nome do Rinaldo, Rinaldo, quantidade de jogadores, 3, 2, eu vou botar 3, talvez eu trago alguém pra cá, não, só 2, tem, 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 que aí talvez algum dia eu consiga trazer alguém pra cá pra esse mapa. Galera, vamos entrar, pensei que aconteceu alguma coisa, vamos, entra, era ali, descendo aquela coisa lá, cara, você foi ter passado o seu modo, eu disse que eu finalizo o vídeo, eu aperto meu play pra pausar o vídeo, pra terminar o vídeo, eu desculpa, eu tava fazendo o vídeo, sem gravar, sem gravar, o que eu disse, cara, eu tenho que começar mostrando tudo de novo, e eu, e o pior, os aster eggs que eu tinha encontrado, eu desvi neles, então, vai ser mais cara, essa cachorra, eu mato ela, eu vou matar esses cachorros na minha rua, turim, como eu já disse, isso daqui só é ligado com, alma de dragão, aqui é o shopping, quem quiser comprar alguma coisa, compra, quem não quiser, agora, tem uma coisa que eu não tinha, olhar, o que é que é isso daqui mesmo, que gato é isso, pra que é isso que gato é isso, pra que é isso que gato é isso, pra que é essas escadas aqui, será que é só pra decorar, eu não sei, eu sei que é isso daqui, eu não sei, uau, eu quero saber onde a gente consegue essa madeira, muda de carvalho, será que é isso daqui, ah, não sei, não sei, cara, eu não sei, depois eu vou dar uma olhada nesse mapa melhor, pra mim, talvez, começar a jogar ele, produção, eu não estou sabendo mais, ai, estou desanimado, eu fiz o vídeo, mas, vamos parar que está fraco, aqui, como eu já tinha onde planta, sem vocês estarem ouvindo, são as ilhas, essa é a do deserto, essa é um bioma de terra, terra não sei, perna alto, esse é um bioma de ah, bioma, bioma de montanha, esse é o bioma do neber cara, bioma e aliara de pvp, essa é a mina que foi na mina que eu achei alguns detalhes peculiares, na verdade nada, olha o que que tem na mina, ainda tem meus peculpés aqui cara, eu não tô entendendo, da onde é que tá vindo essas flechas, não sei, sinceramente tem um baú lá no sinal, no corredor do ouro, minério do fogo, tem pra achar, leite vai lá, cara, eu não tenho a gente que tá falado ainda agora, acho que eu não prestei que nem tá acontecendo aqui na área, cara, quando eu trecho pela primeira vez, eu imagina o que que é ruim pra mim, olha aqui, se tem melhor, aí quando eu olho, ah, carlão, pera, o que que é aquilo ali, pra que será que é aquilo ali, ah, entendi, tipo, como se fosse um elevador lá pra baixo, aí alguma coisa, aquele gatilho segurando, é aqui, nós já nascemos, no minério de ouro, é ferro, é ferro, é ferro depois do chavão, depois vem o ouro, depois o redstone, e depois o redstone esmeralda, cara, eu não tinha descido lá embaixo, eu morri antes disso, porque, um desses, é lá no do ouro, tem uma espada, então eu caí embaixo, eu quero deixar aqui, lá embaixo embaixo, lá embaixo embaixo, fora que que acontece, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem, me corre, aqui, passa o carrinho, é claro, que eu não vou mostrar, porque ainda gosto, porque estão horas e ainda joguei meus ossos que eu tenho conseguido vou esperar um pouquinho vamos esperar aqui olha lá aqui mais osso e mais flecha não sei porque estou colocando mas vamos lá mais teias aqui estamos no andar de nada minha teoria sobre os andares estava certa esse é o andar de redshort então próximo andar lápis azul com certeza depois do lápis azul deve ser o andar de esmeralda espera ai um monte de esmeralda não foi é só esmeralda porque com certeza não tem medelite aqui ainda não é atualização 1.16 galera infelizmente lápis azul e agora vamos para esmeralda esmeralda vamos 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 caraca mano eu sou um gênio eu quero ver eu quero ver caramba eu quero ver caramba esse aqui é o da esmeralda e tem bastante aqui pensei que tem um infinito encontrado eu fiz na frente mas não cara esse andar aqui tem um que mesmo é o que tem esse andar cara se é que é um andar de pedra caramba caramba não tem nada nesse andar ou bugoturo ou é assim mesmo ainda agora eu caí desses negocinho aqui não sei o que ah o andar do diamante é claro andar do diamante vai mais um cara cara que tem um diamante aqui com a mão o que? mais 3 mais 3 cara é uma boa forma de conseguir ter viu galera já ensinei aqui um hacker aqui pra vocês na verdade não talvez seja só o que é do próprio skyblock só ver o quanto é a técnica é que qual que é é que qual que é é que qual que quem tá no portão é o joão que tá fechando aqui esse daqui eu tive uma impressão que ele te pangou assim com assim mas não não aconteceu nada eu quero dar um barco em mim agora mesmo e é isso que eu vou fazer vou ficar com um por um desses andar cara agora estou indo é pra ter um andar da esmeralda não tem um andar da esmeralda não tem um andar da esmeralda era pra ter um andar da esmeralda então andar tudo aqui tá doido andar até lá em cima não vou andar até lá em cima não produção eu vou me matar eu vou me suicidar produção eu não quero mais fugir produção eu cansei eu tô no céu galera eu tô no céu cara fica um bug assim que estranho mas eu já mostrei a mina já mostrei aqui não vou mostrar só de onde galera porque lá em baixo não tem nada só o lugar onde você bota uma chave pra pegar minha chave no começo lá no The End eu vou mostrar aqui o caminho pro The End o caminho pro The End é simplesmente na área do TVB galera pois é galera cara eu já mostrei quase todas as águas não foi a área do PC do Shop da Aquina a área da casa onde você consegue a chave que eu não sei o que que é dentro mas se você cara peraí tem 3 lugares aqui ah entendi é que eu botei 3 no que mesmo então apareceu 3 certo se eu subia que eu volto lá pra mim normal é eu volto pra mim normal eu esqueci de pegar a chave talvez a chave ainda esteja lá eu acho que é pra cá eu acho que é pra cá ah é pra cá vamos lá talvez a chave ainda esteja lá vamos tentar pegar a chave se a chave ainda esteja lá se a chave ainda esteja lá eu sei que só galera não caraca mano eu pensei que era só algo bem lindo mas parece que tem uma mega densidade aqui dificulte 8 dificulte 8 caraca tu lascado caraca mano esse cara não me ataca ai galera mas vou dar uma olhada ali galera vou dar uma olhada lá nas outras áreas cara sabe que só tem esses cara aqui espulte 8 qual o sentido disso cara esse cara nem bate na gente ei volta aqui volta aqui eu quero informação é sabe que devia espalmar algum modo mas não espalma as outras áreas mesmo que sem espalmar nada quer dizer ele também não está espalmando nada aquela dele também não acho que se a gente matar aquele exército ali que eu não vou me atrever até bugando já aqui e que tanto não ai entendi entendi ai sobra aquela penetração e eles morrem mas como? qual o sistema que faz esse cara morrer é uma boa pergunta vocês não querem saber é e como é que eles morrem cara bugou aqui tem uns led aqui geral e como é que coloca essa casa eu quero colocar essa casa e não tem nem aí pra eu vou ter que dar um barra tiro aqui mesmo outro barra tiro galera vou me matar de novo eu não gosto de me matar cara daqui a pouco eu morro brincadeira brincadeira eu não vou me suicidar de novo eu sou doido mas aqui no Minecraft agora eu morro cara é é espera ai nós temos que pôr uma arena como é que ela vai nós vamos lá do campo que é a do dente a do meio é um local estranho eu não sei bem dizer o que que é mais uma arena onde se mata mobs e essa daqui por que você acaba nos tem nada é parece que essa daqui não tem nada pra dos pessoal pra nos dar então vamos lá eu não vou apanhar de nossa nota caraca deu bug total nome diz que a internet não está youtube está youtube por favor só me ajuda a ganhar mais inscritos esse nome é 15 eu vou ter que parar de fazer vídeos no youtube estão ouvindo né galera se inscreve ai pra mim continuar sendo youtube cara eu achei interessante isso como é que o village veio para aqui e é assim que eu tenho certeza os mesmos armamentos plantas mas só que eu não sei o que eles querem plantar plantas aqui não dá nem não dá de quebrar nem reposicionar bloco se não me engano era na ilha do era na ilha do nem nem lembro será que tem como eu pegar um bone meu aqui barra diver bone meu uau eu vou pegar aqui barra diver robot e bone bone e um e um e um cara já descobriu uma forma de hackear com o jogo cara sem nem precisar ficar no selvagem cara um bom hacke aqui esse jogo e eu vou ficar pela aqui galera eu e o meu amigo aqui eu vou botar o nome dele espera aí espera aí tem cara de malandro tem cara de espertalhão de meio brancalhão também guaxini também vai ser guaxini se afaste aí se afaste aí guaxini me ajuda guaxini 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 me ajuda o guaxini é malvado galera cara qual era a ilha que aconteceu mesmo que não dava de eu fazer nada é espere aqui vamos ver se está ainda bugado ó porque se tiver eu vou descobrir uma coisa olha aí ó não dá de fazer nada galera nem plantar as aves ok acho que não é da mesmo olha aí olha aí nem plantar aves que dá essa é uma ilha realmente grande vou voltar para a ilha do guaxinho eu vou voltar para onde o guaxinho tchau tchau galera deixa o like cara eu quero imaginar eu fazer o grafito pular e falar deixa o like se inscreva no canal antes de eu morrer vou tentar fazer isso vamos lá galera para encerrar isso vamos bater esse desafio pular lá de cima e antes de eu morrer eu vou falar deixem o seu like se inscrevam no canal galera tchau Deixe o like Se inscreva no canal, galera Tchau Consegui Cara, até parece que isso é uma grande vitória Tchau, galera Quem gostou do vídeo, já sabe Deixe o like aí no vídeo Quem não gostou, também deixe o like E quem gostou, deixe o like Se inscreva no canal Tchau, parabéns pra quem criou o mapa Parabéns pra quem não criou o mapa Porque também ajudou, porque tá jogando aqui Eu tô muito doidão Tchau